Oh oh, ninguém pode me segurar, pois eu vou Hoje eu vou me libertar, oh oh Ninguém pode me machucar, pois eu vou Hoje eu vou me libertar, oh oh Hoje é minha noite e eu não vou Deixar alguém me magoar, oh oh Hoje eu tenho forças pra não chorar Hoje eu sei como enfrentar, oh oh Hoje ninguém pode me machucar, hoje eu sei como lutar Suas palavras, o que diz, não poderá me machucar Suas palavras, o que diz, não poderá me derrubar Pois hoje eu me sinto o melhor Pois hoje eu me sinto o melhor O melhor, o melhor, o melhor de todos Pois hoje eu me sinto o melhor, o melhor de todos Oh oh, ninguém pode me segurar, pois eu vou Hoje eu vou me libertar, oh oh Ninguém pode me machucar, pois eu vou Hoje eu vou me libertar, oh oh Hoje é minha noite e eu não vou Deixar alguém me magoar, oh oh Hoje eu tenho forças pra não chorar, hoje eu sei como enfrentar Suas palavras, o que diz, não poderá me machucar Suas palavras, o que diz, não poderá me derrubar Pois hoje eu me sinto o melhor Pois hoje eu me sinto o melhor O melhor, o melhor, o melhor de todos Pois hoje eu me sinto o melhor, o maior de todos Oh oh, ninguém vai me machucar, oh oh Ninguém vai me derrubar Oh oh, ninguém vai me machucar, oh oh Ninguém vai me derrubar Desi, 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 nunca mais Desi, 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 nunca mais Pois hoje eu me sinto o melhor Pois hoje eu me sinto o melhor O melhor, o maior, o melhor de todos Pois hoje eu me sinto o melhor, o maior de todos Oh oh, ninguém vai me machucar, oh oh Ninguém vai me derrubar Oh oh, ninguém vai me machucar, oh oh Ninguém vai me derrubar Oh oh, ninguém vai me machucar, oh oh Ninguém vai me derrubar Oh oh, ninguém vai me machucar, oh oh Ninguém vai me derrubar Oh oh, ninguém vai me machucar, oh oh Ninguém vai me derrubar minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!